Só de um mix no beat Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Vem gatinha, bonitinha, rebola de perna aberta Vem gatinha, bonitinha, rebola de perna aberta Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Que verdade é o mix no beat? Isso é o lindário, a lenda do seu maridão Só aquece, anzinho, c10.com Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, bonitinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Ela vem de Alphaville, vem do Morugui Já soquei sua pepequinha, agora rebola pra mim Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui 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 E aí MC Red, vale pra elas Isso é o lindário Só aquece, soquei o mix no beat Só de um mix no beat Eu gosto tanto das checa que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Eu gosto tanto das checa que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Pato a xereca me visita, vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Pato a xereca me visita Isso é o Lidade, a Castodinho, a Loloquinha Santana, o Bravo das Estradas, tudo junto Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Pato a xereca me visita, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Pato a xereca me visita Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, Pato a xereca me visita Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, Pato a xereca me visita Isso é o lendário, aquece só de um, de um mix do beat O som aquece O lendário AnzinhoCDs.com Ela não quer trabalhado, ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa e esfrega nela Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Então, passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Ela não quer trabalhado, ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, Passa o cartão, Passa o cartão no teu xerecão Pode um mix no beat Você marcou 9 horas, 9 tu tem que ta aqui 9 e 10 ta me mamando, 9 e meio te fudi E era 10 pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é 24 horas fodendo 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 Isso é o Lerda Rádio Descendo, descendo, é 24 horas fodendo 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 E o contato é 7, 7, 7, 8, 8 51, 0, 9, 91 E isso é o Lerda Rádio Só que assim Ita Interpendimento As Na Incluso As Na Incluso As Na Incluso As Na McCoy As Na Incluso As Na Incluso Dona Rádio